Minha gente, vim toda rebocada desse jeito para falar uma coisa para vocês. Muito legal. Para falar, não. Além de falar, pedi para vocês uma ajuda. É um projeto aqui de Barueri, muito legal, uma campanha que se chama Laço de Natal. Laço de Natal. Gente, o nome já é bonito, né? Como que funciona? É uma iniciativa da Ibragesp, que faz a gestão da Policlínica de Barueri. Aqui no Engenho Novo. E para a gente ajudar pessoas. Como que funciona essa ajuda? A gente pode ajudar de três formas. Vocês podem ajudar de três formas. Não tem assim como não ajudar. Porque tem como ajudar de todas as formas. A primeira é, você comprando uma cesta de Natal. Essa cesta de Natal, no site próprio lá deles, que eu vou colocar aqui para vocês, é R$ 54,90. Ah, tá. Não posso ajudar com essa cesta de Natal. Vocês podem participar de uma vaquinha. Um valor que você puder. Você pode, é R$ 1,00? Seja R$ 1,00. Essa vaquinha online. Ou, não posso doar cesta, não posso ajudar com a vaquinha. Você pode doar um panetone. Pode deixar lá na Policlínica de Barueri. Pode doar uma cesta do seu jeito. Ah, eu vou comprar a cesta sem ser pelo site. Quero comprar uma cesta e doar. Pode lá deixar na Policlínica, que eles aceitam também. Vou fazer essa doação. Gente, esse projeto é muito legal. De ajudar pessoas, né? Que a gente tem essa possibilidade de ajudar pessoas que não têm as mesmas condições que a gente. Para, até o final do ano, a gente entregar todas essas doações para pessoas carentes que precisam. Ah, eu queria muito, se você não pode ajudar nem com uma cesta, nem com a vaquinha e nem com nenhum item, ajude compartilhando esse vídeo para ajudar pessoas, tá bom?